Hesse tinha seis meses quando sua mãe, Pauline Levensons, a levou ao estúdio fotográfico de Hans Bellin. A intenção era ter uma mera recordação de sua filha. Sete meses depois, a surpresa. Uma empregada voltou para casa dizendo que havia visto Hesse numa banca de revistas. Pauline não acreditou e pediu a ela que trouxesse um exemplar para casa. E eis que lá estava, a criança estampada na revista Sonin's House. A publicação, editada por um amigo do líder de aviação Hermann Goring, demonstrava o modo de vida da família nazista. A foto havia sido selecionada como um perfeito exemplar da criança ariana. A ironia é que, na verdade, a pequena Hesse e sua família eram de origem judaica. A foto veio de um concurso promovido pelo Departamento de Propaganda Nazista. O fotógrafo Bellin sabia que a família era judia e decidiu submeter Hesse ao concurso. O objetivo foi alcançado. Um nocaute certeiro nas ideias deturpadas e repugnantes de Hitler e seus seguidores.